Boa noite, pessoal. Estamos agora ao vivo na nossa última, nosso último momento da mostra acadêmica da Escola de Design da UENG. Hoje teremos as apresentações da Fabrícia Almeida, da Nádia Mourão e da Maria Lúcia Machado. Eu gostaria de dar as boas-vindas para a Fabrícia, e ela vai começar as nossas apresentações. Boa noite, Fabrícia. Boa noite. Obrigada. Fique à vontade. Tchau, tchau. Deixar a sua vontade aí. Obrigada. É só me apresentar um pouquinho. Meu nome é Fabrícia Almeida Batista. Eu formei em Design na UENG em 2007. Comecei a trabalhar com ilustração, ilustração de livro infantil, senti necessidade de conhecer um pouquinho mais sobre desenho, aprofundar mais nas técnicas de desenho e comecei a fazer o curso de artes plásticas na Escola Guignar, na UENG também. Me formei em 2014 e hoje eu estou fazendo, cursando o mestrado também na UENG, estudando o processo criativo. Então, é lá no Programa de Pós-Graduação em Artes da UENG. Eu trouxe para vocês um pouquinho da situação da minha pesquisa. Ela ainda está em andamento, é um percurso. Então, o que eu aprendi até o momento, o que eu já pesquisei até o momento, eu trouxe para compartilhar aqui com vocês. O nome da pesquisa até agora, né? Porque também pode mudar durante o processo de pesquisa, mas o nome, né? Um observador no espaço de criação, a intimidade da criação artística e suas diversas influências no processo criativo do artista plástico. E aqui a gente, a gente, né? A minha pesquisa é específica com artista plástico, mas a gente entende também que pode trazer contribuições para o artista visual, para o designer gráfico, né? Então, para todos os profissionais que trabalham aí com criatividade, com criação. Minha orientadora é a professora Celina Laje. Então, vamos lá. Então, eu iniciei o mestrado no segundo semestre de 2022, Programa de Pós-Graduação em Artes da UENG, e o objetivo principal da pesquisa é tentar entender, né? Buscar entender a casa e o ateliê como documento de processo de processo vivo e verificar a relação do artista com suas referências, com seus objetos pessoais, sua biblioteca, painéis semânticos, etc. Então, tentar observar como que a habitação e o trabalho coexistem também no contexto do artista plástico, sobretudo após o surgimento da pandemia, né? Porque anteriormente, né? A pandemia que a gente viveu, a gente separava muito, né? O que era o trabalho, o que era o mundo pessoal, e isso ficou um pouquinho misturado durante a pandemia e ainda hoje. Então, como que que tá hoje, né? Essa questão aí de habitação e trabalho coexistindo no mesmo espaço-tempo, às vezes? Então, tentar entender também esse novo contexto. E aí eu comecei a pensar no meu percurso aí como artista, né? E observei que esse interesse meu por casa de artista, ele já vem de algum tempo. Então, por exemplo, em uma viagem que eu fiz para Santiago, no Chile, em 2014, eu visitei uma das casas do poeta Pabllo Neruda e ele tem três casas. E ali eu pude perceber, acessar um pouquinho do mundo particular, do mundo pessoal do poeta e entendi ainda mais da obra, ainda mais a poesia do Pabllo Neruda, né? Então, a partir do momento que eu ia circulando naquele, naquela casa, que na verdade era um museu já, eu comecei a ver um passar de tempo mais devagar, mais meticuloso, eu comecei a observar os detalhes, as minúcias, o que que o artista, na sua caminhada para fora do ateliê, o que que ele seleciona do mundo externo, né? Da rua e traz para dentro do ateliê, para dentro do escritório, do espaço de criação, né? Como que é feita essa coleta, essa coleta? Então, isso passou a me chamar muita atenção, assim, a despertar o interesse por esses mundos aí criativos. E agora a gente tem, né, principalmente o mundo físico e temos também o mundo virtual. Então, a gente vê os painéis semânticos não só nos murais físicos dentro do escritório, dentro do ateliê, como também vemos no computador, né? Então, as pastas, elas não são mais físicas, as pastas de coletas, né? Elas são virtuais também. Então, qual que é a relação do artista criativo, né? Do profissional criativo com esse material, como que isso, essas relações acontecem durante o processo de criação? Então, aqui é uma das casas, né? Um desenho de uma das casas do poeta. E aí, no passado, não sei se vocês têm esse, essa curiosidade, assim, sabem dessa curiosidade, mas anteriormente aos museus, existiam, né? Existiam, né? Na casa dos artistas, esse espaço com o que eles achavam curioso, só que eram digamos assim, coleções particulares, não eram abertas ao público. Então, as pessoas, elas não tinham como acessar esse mundo particular do artista, né? Eram chamados de Van de Kamer, não sei direito a pronúncia, que aqui a gente pode traduzir como gabinete de curiosidades, quarto de curiosidades. Então, os artistas, eles selecionavam, selecionavam livros, desenhos, objetos excêntricos, exóticos, para dentro do ateliê e ali ficava. Com o passar do tempo, essas peças, né? Interessantes, elas foram, se tornaram os museus e aí tiveram uma abertura aí para visitação pública. Então, aqui eu trouxe algumas falas de uma autora que estuda aí o espaço subjetivo e aí ela diz, né? Que nós também somos produzidos pelo espaço, os espaços arquitetônicos também são máquinas produtoras de subjetividade. Nós pertencemos muito mais às nossas casas do que elas nos pertencem e o espaço que compreendo é aquele que me toca por todos os lados e que percebo com todos os sentidos simultaneamente. Então, é uma autora, ela chama Ludmila Brandão, arquiteta, e ela fez, né? Escreveu um livro que chama Casa Subjetiva e ela traz diversos aí pensamentos sobre esse assunto, essa subjetividade em relação à casa. Para a minha pesquisa, eu trouxe aqui as duas perguntas que foram os meus pontos de partida. Então, entender como o artista plástico se relaciona com o ambiente de criação durante o processo criativo e o que a casa e o espaço de criação do artista plástico tem a nos dizer sobre o artista e sobre a sua própria obra. Minha pesquisa, ela será observacional. Então, quando a gente fala de uma pesquisa experimental, o cientista, ele toma providências para que alguma coisa ocorra, para que ele observe, né? O que que acontece a partir do experimento. No estudo por observação, né? Na pesquisa observacional, o cientista, ele apenas observa algo que está acontecendo ou já aconteceu. Então, o meu objetivo na minha pesquisa é justamente observar o artista, o profissional da criação, em ação mesmo, durante o processo criativo e as relações que vão acontecendo aí dentro do ateliê barra casa de artista, né? Plano metodológico. A gente, primeiro, né? Eu vou passar por uma revisão teórica para entender aí o que que a gente já tem em bibliografia, em artigos produzidos sobre o assunto. Selecionar os conceitos que eu pretendo trabalhar e observar aí na minha pesquisa, juntamente com alguns artistas. Realizar uma curadoria desses artistas que serão sujeitos dessa pesquisa observacional. e durante essa pesquisa eu vou, né, talvez necessitar de fazer uma abordagem mais qualitativa, uma conversa, uma abertura aí com os artistas selecionados para entender um pouquinho mais desse processo. Sistematizar os dados observados e coletados, analisar e interpretar esses dados, desenvolver minha dissertação e, por fim, estou pensando também na possibilidade de um projeto poético trazendo aí visualmente, talvez, aí um projeto editorial com essas observações aí a partir desses artistas selecionados. Então, na abordagem qualitativa, as percepções comuns e incomuns estão presentes na subjetividade das pessoas envolvidas e ela usa de alguns instrumentos, como entrevista, questionários abertos, registros fotográficos, né. Esse momento da pesquisa ainda não chegou à minha próxima etapa. Então, no momento, eu estou na fase de revisão teórica, trouxe aqui para vocês alguns livros que eu já li, que eu já selecionei aí citações importantes para a minha pesquisa. E aqui eu trago, né, tem uma citação do Deleuze e Guattari, que fala que o risoma não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda. Assim como o processo criativo em si, né. Então, assim, a obra, ela ela parte, né, de uma ideia, de um site, só que ela existe anterior até a isso, né. Pelo que eu venho observando aí ao longo da minha jornada criativa, existem aí alguns motivos, algumas tendências internas no artista, e essas coletas que são feitas para o ateliê, e tudo, tudo isso já é início de obra, né. E aí, quando o artista começa a materializar isso numa tela, numa escultura, já é de um processo que vem antes, né. E também é um processo contínuo, a obra não tem exatamente um fim, ela está sendo, sempre sendo modificada, tanto materialmente quanto em seu sentido, né. Porque quando a gente tira a obra de um contexto e coloca em outro, esse significado, ele é reconstruído. Então, nesse momento, essas são as leituras. Eu também encaro o processo da minha própria pesquisa como um risoma, né, como eu falei, começou muito antes, meu interesse por casos de artistas, e agora estou estudando mais profundamente isso, e também é um processo que continua. Alguns dos conceitos, a partir dessas leituras, alguns dos conceitos que eu já identifiquei, que são bastante aderentes à pesquisa, então, subjetividade, tendências, possibilidades, multiplicidade, heterogeneidade, experimentação, risoma, continuidade, inacabamento, acaso, caminho e sensibilidade. O risoma não para de erigir e de se entranhar, então, aqui, a cada biografia levantada, né, lida, outras referências surgem a partir dessa leitura, então, a pesquisa, ela vai se expandindo, e pode até mesmo levar o pesquisador, né, o cientista para um outro campo de conhecimento também, para abrir outras frentes aí de pesquisa. Então, aqui eu trouxe um pouquinho dessas aberturas, então, nós temos aqui outros, outras referências importantes, Então, temos Ítalo Calvino, Juan Miró, James Lorde, o livro Rede de Criação, o Géssimo Acabada, Cecília, então, é um processo que está em crescimento ainda. Meus próximos passos, as minhas próximas leituras, A Poética do Espaço, do Bachelard, Fenomenologia da Percepção, e Arte em Tempos de Pandemia, também alguns anais do último seminário, e também estou na etapa agora de realização da curadoria de artistas, que serão sujeitos da minha pesquisa. Então, eu fiz um levantamento dos espaços públicos e museus de Belo Horizonte para buscar quais desses espaços estão oferecendo editais para que os artistas mineiros e belo-horizontinos realizem exposições aqui, porque eu quero pegar artistas que estejam atuantes na cena contemporânea. Então, estou fazendo esse levantamento. Também estou levantando galerias comerciais de Belo Horizonte também para entender um pouquinho mais das obras desses artistas que estão ativos e também alguns artistas que já estão com a carreira consolidada. Então, a partir desse momento que eu tiver essas três listas, juntamente com minha orientadora, a gente vai selecionar os artistas para poder, enfim, eu ir a campo e, a partir desses conceitos selecionados, eu tentar entender esse processo criativo no espaço de criação. É isso, muito obrigada aí pela oportunidade. Desejo aí que os novos alunos aí sejam bem-vindos ao Eng. E sucesso aí na jornada de estudo, de criação. Muito obrigada. A gente que agradece, Fabi, e seu conteúdo compartilhado. Esperamos que, num momento futuro, você possa voltar para apresentar, quem sabe, os resultados da sua pesquisa. Tenho certeza que isso é muito interessante. Então, agradecemos. Peço licença agora para a gente chamar a nossa próxima convidada. Agora, a gente vai chamar aqui para participar com a gente a professora Nádia Mourão. Boa noite, Nádia. Seu microfone está fechado. Pronto. Boa noite, gente. É com muito prazer que a gente tenha essa oportunidade de encontrar outros pesquisadores na mostra acadêmica da Escola Design. É um momento único, né, gente, de nós, pesquisadores, professores e projetos de extensão, a gente poder apresentar. Eu queria agradecer a todos os alunos que trabalharam. E hoje, num dia especial, que é o Dia do Meio Ambiente, eu vou falar de uma proposta, de um trabalho que eu venho realizando há muito tempo. E nesse dia... Aliás, hoje não é o Dia do Meio Ambiente, é o Dia da Água. A gente está fazendo confusão. Hoje é o Dia da Água e é um dia muito especial, porque se tem uma coisa que nos envolve e que nos torna possível a nossa existência é a questão de podermos utilizar e conviver com a água, porque o nosso corpo, grande parte dele é também de água. Então, com muito prazer que eu quero apresentar para vocês parte de uma longa história de pesquisa que envolve, acima de tudo, a responsabilidade com o meio ambiente, a responsabilidade conosco no ambiente. Você pode passar para mim, por favor? Muito obrigada. Então, eu vou falar da última pesquisa, mais de duas pesquisas juntas, para falar a verdade, que eu comecei a pesquisar sobre o cerrado e depois eu vi que era muito mais do que pesquisar as espécies. Então, essa pesquisa é comunidades, design e sustentabilidade, estudo das espécies vegetais dos biomas mineiros para produção artesanal. E aí eu vou falar um pouco de uma outra experiência que no meio do caminho entre o cerrado e voltar para Minas, eu tive a oportunidade de participar. Pode passar. Então, acima de tudo, e o mais importante de tudo, é a nossa relação com a matéria. O que nós estamos fazendo com o nosso entorno, com as nossas possibilidades de vida? Então, todo momento dessa pesquisa e que envolve essa pesquisa, a preocupação maior que me leva a pesquisar, o tema que me leva a pesquisar, é a nossa relação com a matéria e, acima de tudo, quanto profissional do design. Pode passar. E eu fiz uma pesquisa no pós-doutorado, aliás, fiz a pesquisa no mestrado, da sustentabilidade, está disponível no site do PPGD da UENG, a dissertação, Sustentabilidade na Produção Artesanal dos Resíduos Vegetais, e foi uma aplicação prática de um estudo, de uma prática de design sistêmico no cerrado. Então, quando eu fiz essa dissertação, quando eu trabalhei no meu mestrado, eu verifiquei o quanto que era importante, quanto que tudo que nós falamos de ambiente envolve, principalmente quanto profissionais, envolve o nosso conhecimento também do que nós estamos utilizando. Então, eu comecei a trabalhar no levantamento de espécies vegetais para entender as espécies vegetais de cada bioma, e no caso do cerrado, e no grupo pequeno, e naquele grupo ver as possibilidades de produção artesanal com resíduos, ou seja, com o que sobra da espécie, sem alterar as espécies nativas ali na região. Em seguida, pode passar, mas agora, depois da minha tese no pós-doc, eu tive a oportunidade de estudar em Alcântara as espécies vegetais da Amazônia Maranhense. Então, especificamente numa comunidade que fica bem no topo de Alcântara, virada para o Atlântico, eu pude verificar que aquelas espécies lá também tinham características importantes e que tinha a ver uma coisa a mais do que eu não estava falando, que era como cada comunidade utiliza os resíduos ou material da sua região. Então, eu tive a oportunidade, esse material também está disponível na internet, se alguém quiser também. Pode passar. E aí eu chego nessa síntese de trabalhar as espécies vegetais e as possibilidades desses resíduos em comunidades do Estado de Minas. Então, o que no final a gente quer é ver quais são as contribuições que o design pode proporcionar a essas práticas artesanais de uma forma sustentável. e principalmente respeitando as culturas, as tradições locais. Pode passar. E aí eu só queria mostrar para vocês rapidamente que o Brasil tem muitos biomas, e os mais importantes, eu coloquei um mapa aí para a gente ver que o Cerrado cruza com a Amazônia, com a Caatinga, com o Pantanal, com os Pampas, com a Mata Atlântica, todos eles, sem exceção, estão sofrendo impactos, alguns mais, outros menos. E as pesquisas ainda são poucas para poder atender tanta demanda que o nosso, que a América Latina, mas no nosso caso, especialmente o Brasil, necessita. Pode passar. E aí eu falo um pouco dos biomas em Minas Gerais, então, que essa cobertura vegetal, a gente tem a Mata Atlântica nessa parte verde, grande parte é o Cerrado, que está no laranja, o amarelo clarinho lá no topo, a gente vê que é a Caatinga, e existe alguns pigmentos bem no meio, cortando no outro, que está bem na Serra do Espinhaço, que são os campos rupestres e campos de altitude. Então, tem uma vegetação muito especial, que foi o que eu estudei mais esse ano que passou, e que é extremamente rico e necessário para que a gente possa preservar o nosso ecossistema. Pode passar. Então, só para explicar a vocês um pouco o que é a Mata Atlântica, ela está nessa região que mostramos no mapa, ela é cerca de 40% do território mineiro, lógico que ela estende pelo Brasil todo, e o bioma, ele é muito heterogêneo, enquanto a gente vê florestas, por exemplo, com muitos cipós, com muitas bromélias, com sambambaias, com orquídeas, é denso, é uma vegetação densa, e nem por isso ela é mais protegida que as outras, tá, gente? Haja visto que nós já tivemos muitos impactos nos nossos rios, principalmente por causa dos impactos da mineração, que alterou muito a Mata Atlântica no nosso território, até mesmo até o litoral. Pode passar. A gente tem o Cerrado, que ocupa uma parte central e norte, noroeste, que é uma grande extensão do nosso estado, tem muitas bacias hidrográficas que atendem a esse ecossistema, e a vegetação compõe principalmente, gente, de savanas, campos, é muito variado, porque não é um tipo só de vegetação. O Cerrado é muito variado, não vou entrar nos pormenores, mas só para vocês visualizarem, pode passar. E a gente tem a Caatinga, que todo mundo olha para a Caatinga, todo mundo não, quem não tem conhecimento, e acha que é uma vegetação morta, seca, cinzenta, mas ela tem os momentos, nós temos pouco dela na nossa região, e está sendo muito depredado também, mas ela tem um patrimônio biológico muito importante, as espécies que ali resistem também são muito importantes, e elas, é preciso, tem espécies que, em função desse descuido, elas estão sendo até mesmo extintas antes de serem identificadas. Então, é preciso também a gente pensar nesses valores desse tipo de bioma. E, para completar, são os campos rupés e altitudes, são os mais importantes dos biomas, que a gente vê um pedromínio, esse grande predomínio nas altitudes, então a gente vê nas serras, principalmente na Serra do Espinhaço, e ela é uma característica rasteira, mas tem os seus valores preciosos, que foi o que eu mais pesquisei no ano passado e que eu vou apresentar aqui. Pode passar. Então, nós entramos dentro da Serra do Espinhaço, bem no pé dela, a gente apresenta o artesanato em diamantina, que é um sistema que, ao longo dos anos, veio de uma origem indígena e que foi transmitido por gerações, e que essas comunidades têm um jeito tão específico de trabalhar as espécies vegetais, que são as sempre-vivas, que elas podem... É tão importante que é um patrimônio reconhecido. Eu vou apresentar para vocês um pouco desse artesanato com as espécies vegetais da Serra do Espinhaço, que são as sempre-vivas, que nós trabalhamos com a comunidade no ano passado. Pode... Quer dizer, eu espero continuar trabalhando. Pode passar. O nome Comunidades Apanhadoras de Flores Sempre-Vivas são detentoras de um sistema agrícola tradicional, que é considerado o SAT, que é o modo de vida e conhecimentos relacionados ao bioma nativo e o manejo dessas sempre-vivas, que foi reconhecido pela FAO na ONU como o sistema importante de patrimônio agrícola mundial, e é o primeiro reconhecido da América Latina, é o primeiro do Brasil e é o quarto da América Latina. É um sistema de trabalho tradicional reconhecido entre todos os demais sistemas de trabalhar com espécies vegetais no mundo. É como coletar essas sempre-vivas para que mantenham as mesmas raízes e que elas continuem produzindo, e como que isso pode manter as espécies na região, mas também gerar renda para a comunidade que mora e reside nessa região. Então, pode passar. É um sistema muito bonito. Estou voltando com ele para mostrar onde estão as sempre-vivas. A maior parte delas, porque sobe um pouco para o Bahia, Goiás tem um pouco também, mas nós temos uma quantidade muito grande em relação ao mundo, que as espécies sempre-vivas são poucas, quer dizer, são poucas em relação às demais espécies que existem nos outros biomas, mas elas são importantíssimas para manter aquela característica do território local. e desde o século passado, não, desde o século XVIII, que elas já serviam como adorno para as residências, era uma maneira de preservar. Então, elas já saíam daqui do Brasil, desde a época do Brasil Império. Eles já, logo que começaram a caminhar, já encontraram as sempre-vivas e elas sobreviviam. Então, eles começaram a cultivar e manter as sempre-vivas no transporte, um tipo de flor que se mantinha. Pode passar. Então, aqui eu vou apresentar só mesmo o que tem na pesquisa, que eu posso disponibilizar para quem quiser. A pesquisa ainda está em processo de publicação, em artigos científicos, mas aqui a gente vê como que a gente faz o levantamento, para a montagem de um catálogo, a gente faz uma síntese, qual é o nome científico, os nomes que são conhecidos também como nomes populares, que é o mais importante para a comunidade, onde que essa espécie está encontrada, qual é a característica dela. Então, a gente costuma fazer essa descrição de espécie por espécie, para depois dialogar com a comunidade sobre como que eles estão trabalhando e preservando as espécies. Pode passar. Então, a gente vê aqui como elas são coletadas lá em Diamantina, e existe uma desvalorização desse trabalho do campo porque as pessoas acham ver as flores no mercado e aqui mesmo no nosso mercado central em Belo Horizonte e as pessoas falam assim, mas é tão fácil essas florzinhas. Não, não é fácil. Os campos, para você coletar uma quantidade boa, de dar um buquê de flores, um ramalhete de flores, você tem que... Eles catam, vamos supor, numa área como se fosse um quarteirão inteiro, às vezes um hectare inteiro, muitas vezes é um campo de futebol inteiro de determinadas espécies. Então, durante o período da coleta, eles ficam no campo, não tem como ir e voltar para casa. Então, eles ficam no campo até fazer toda a coleta e retornar para a comunidade. Então, eles vivem acampados durante esse período e elas têm que ser apanhadas uma a uma, porque senão você retira a raiz. Então, é pouco valorizado para o extenso trabalho que uma sempre viva dá para a coleta. Pode passar. Aí a gente vê algumas já pigmentadas no mercado velho indiamantina, que geralmente até a Tokstok hoje já tem uma linha de venda de alguns produtos de uma comunidade que é uma associação, mas são apresentadas somente dessa forma, em pequenos ramalhetes para adornos e muitas vezes pigmentados. Pode passar. E aí a gente vê que, para ter esse reconhecimento, à medida que a gente vê como a CODESSEX trabalha, que a Associação dos Apanhadores, que trabalha com o SELHO, que trabalha com todos eles, eles fazem todo um estudo para ensinar, identificar e pensar em como que essa demanda pode chegar até as instituições ou que nós, com a área do design, possamos atuar para a melhoria desse beneficiamento desse produto, pode passar, desse material. Aí a gente vê das comunidades que eu trabalho em Diamantina, que eu não, um grupo trabalhou com a gente, da Escola de Design, nós trabalhamos em Diamantina e vendo algumas. Por exemplo, já existe um ramo destinado a casamentos e a decoração de festas, já existe um ramo destinado a presentes, a reconhecimento, a fazer bandejas, a fazer adornos diferentes. Então, pode passar. Quando nós começamos a estudar com eles, pode passar a próxima, a gente começou a ver o que era cultura local e o que aquilo levava a pensar na imagem, no sentido, nos aromas, no sabor, na sensação, na convivência do território. porque o território não é somente o que você vê na terra, mas é tudo que se sente e vivencia naquele determinado espaço. Então, a gente vê que foi pensado uma maneira de montar um local para colocar o ramalete baseado no suporte de coador de café, que é tradicional da região, em que o ramalete poderia ficar totalmente sem colocar num vaso, ele simplesmente poderia ficar ali e as pessoas verem o caule todo, ver toda a estrutura dos ramaletes, das sempre-vivas, essas consideradas margaridinhas. E, baseado naquilo que eles já faziam, que é pegar um tronco e colocar algum arranjo, a gente começou a pensar em desenvolvimento de produtos com eles que tinham a ver com a cultura local. Pode passar. Aí, nas oficinas, nós começamos a trabalhar o reconhecimento do material que tinha, madeira da região, aproveitamento de madeira mais padronizado para poder entrar no mercado, mesmo que seja uma madeira da região. Então, a gente começou a desenvolver com eles novos produtos. E aí, a gente, por exemplo, a sugestão dos estudos em um trabalho coletivo e participativo foi pensar na própria região que tem as camadas, quem já foi em Diamantina, a gente vê que tem uma ladeira que sobe para os campos rupestres. Então, tem essas camadas que a gente chamou de escalada. Então, o primeiro produto experimental de flores que a gente foi montando em arranjo para colocar nas mesas seria escalada. Um estudo com eles. Pode passar. E a gente viu outras situações, como, por exemplo, tem a vesperata que acontece o ano inteiro, acontece sete meses do ano, então, a gente fez sete camadas de flores para ficar nas mesas durante o período das vesperatas para ser comercializado. O chafariz, porque a água, como eu disse, é muito importante em região de serra, então, tem um estudo também feito chafariz, mas também uma demanda local que é trabalhar as guirlandas, que cada um está, cada pequena comunidade, nesse estudo que a gente fez geral, cada um está dando o seu toque, está trabalhando o seu detalhe. Pode passar. E aí, uma das coisas que a gente conversou muito com a comunidade é que a Sempre Vivas não tem que estar nas embalagens de cerâmica, que muitas vezes não é nem da cidade, porque as cerâmicas são do Vale, mas não especificamente Diamantina, e a Sempre Vivas são de Diamantina, é patrimônio de Diamantina, então, o que a gente tem que trabalhar, e é o que estou fazendo aqui nesse momento, que as Sempre Vivas não são coadjuvantes, elas são, elas são as mais importantes, então, que não é para a gente valorizar elas como simplesmente para fechar uma embalagem de um produto, mas valorizar como o produto da região. Pode passar. Então, é isso, gente, é uma, aí tem algumas coisas do nosso, da nossa pesquisa, que é um pequeno, pequeno, apresentação do que foi colocado aqui em referências, mas depois eu posso colocar aqui o chat das pesquisas, aonde que já estão publicadas, onde vocês podem ter acesso, e quem quiser, se tiver estudantes aí da escola ou pessoas de fora que quiserem fazer parte do grupo da pesquisa, esse ano especificamente a gente vai continuar com o Cerrado e com a Mata Atlântica, porque nós consideramos que esse ano a gente precisa dar atenção a esses dois biomas na nossa região. É isso, pode passar, eu queria agradecer, aí tem as referências, acho que eu estou agradecendo aí, está aí o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato. Muito obrigada, tá? E um beijo para todo mundo aí que nos assistiu. Muito obrigada, Nádia, pela apresentação, foi super interessante o tema, muito obrigada. Agora eu vou pedir licença para a gente dar espaço e chamar a nossa próxima convidada, tirar aqui um segundinho, a nossa próxima convidada vai ser a Rosângela, mas antes de se chamar a nossa convidada, eu gostaria de dar boa noite para o pessoal que entrou, que está assistindo a gente, agradecer por estarem assistindo, avisar que eu vou colocar no chat agora a lista de presença e reforçar de novo que as pessoas que já assistiram anteriormente as mesas para assinar de novo e que se tiverem alguma dúvida para os nossos participantes para colocarem no chat que no final de todas as apresentações a gente vai retomar essas perguntas e esclarecer qual que seja a questão que vocês mandaram. Agora eu vou sim chamar a nossa participante Rosângela. Boa noite, Rosângela. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda, obrigada pela disponibilidade, vou colocar aqui a sua apresentação e fique à vontade. Boa noite a todo mundo, é muito bom estar aqui dando as boas-vindas aos novos alunos da Escola de Design e rever aí alguns colegas também que devem estar assistindo a gente. Bom ver aí de novo a Nádia com os trabalhos dela que a gente tem sempre muita sinergia com os nossos trabalhos. Os colegas aí que participaram junto com a gente dos projetos que a gente vai apresentar. E o que eu vim falar para vocês é apresentar alguns dos trabalhos que a gente desenvolveu no ano passado e as propostas que a gente tem, vou finalizar com as propostas que a gente tem de continuidade desses projetos durante esse ano. E aí, já de início, eu já convido vocês a procurarem a gente, a se interarem do que são os nossos projetos, como que vocês podem participar, como vocês sabem, vocês constam na atividade aí de vocês, de formação, participação em projetos de extensão e iniciação científica e todos esses trabalhos que a gente desenvolve, a gente desenvolve para vocês também, para vocês terem essas experiências de desenvolvimento de projetos e na medida em que sejam trabalhos de extensão que a gente vai atuar em contato com a sociedade, em contato com comunidades, levando o conhecimento de dentro da universidade para fora. Então, a gente tem os projetos, além do ensino, a gente tem os nossos projetos de pesquisa, onde a gente busca conhecimento e os trabalhos de extensão que a gente compartilha o nosso conhecimento. Então, já deixo aí o convite para vocês fazerem contato com a gente para participar desse movimento, não só do ensino, mas também de pesquisa e extensão. O trabalho, o que a gente vai apresentar, então, ele chama ELAB, Laboratórios de Empreendimentos Integrais, Materiais e Sustentabilidade. ELAB é um laboratório que a gente tem que é conectado com o Centro de Design de Ambientes e a gente desenvolve nele trabalhos que estão essencialmente relacionados, ultimamente relacionados a materiais e a diversas questões relacionadas à sustentabilidade. Durante o ano passado, participaram algumas pessoas do nosso projeto, algumas começaram e pararam ao longo do desenvolvimento dos projetos. E esse grupo que está elencado aí, que sou eu, o professor Roberto, o professor Breno, o professor Marcos Paulo e os alunos Felipe Bertu e Cláudia Cristina ficaram aí com a gente ao longo desse projeto até o final, quando a gente finaliza no sentido de termina o período de desenvolvimento e a gente apresenta os relatórios. Mas esses projetos são, a gente sempre desenvolve coisas em continuidade das coisas que a gente já fez, porque cada pesquisa, cada trabalho abre novas possibilidades, novas visões, novos questionamentos, e a gente está sempre desenvolvendo aí essas ideias. inclusive, já colocando, eventualmente, podem ser desenvolvidos alguns aspectos ou mesmo uma pesquisa a partir de sugestão de vocês, sugestão dos alunos, e seria ótimo também que projetos diferentes, eles tivessem a oportunidade de ao longo do projeto também dialogarem. Então, chamo aí, mais uma vez, que vocês interajam com a gente para a gente fazer essa construção juntos. Então, o ELAB, ele é o laboratório da Escola de Design da UENG, que trata abordagens sistêmicas para comunicação e estímulo de empreendimentos integrais. Então, cada uma dessas palavras em negrito, elas caberiam aí bastante, aprofundamento, mas eu acho que em 15 minutos a gente não vai conseguir explicar tanto assim detalhes cada um desses termos. Mas o laboratório é a ideia onde a gente faz alguns testes, aqui, inclusive, a gente fez de fato no ano passado, como eu vou mostrar alguns testes de laboratório, a gente lida com abordagens sistêmicas, então, abordagens que procuram abranger uma série de aspectos que vão estar relacionados à sustentabilidade, e aí a gente fala dos diversos aspectos da sustentabilidade, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, certamente econômica também, um projeto que não se sustenta do ponto de vista dos recursos, ele não consegue se manter, e sustentabilidade cultural, política, e a gente tem uma série de aspectos da sustentabilidade que a gente coloca normalmente esses três primeiros como os, encabeçando como os principais e os outros a gente talvez pudesse ver como desdobramentos desses três primeiros. E empreendimentos integrais são atividades produtivas que têm na sua essência, na sua mentalidade, essa necessidade de caminhar em direção a atividades que sejam de fato sustentáveis. A gente, inicialmente, o ELAB começou com as hortas sistêmicas que a gente desenvolvia atividades e oficinas interdisciplinares e interativas, praticando a metodologia que é a base do nosso trabalho que chama design sistêmico que, do ponto de vista do cultivo, do plantio, ele se assemelha a uma outra atividade que a gente chama agroecologia. E a gente lida com uma série de parceiros que são comunidade, administração pública, a universidade no desenvolvimento desses projetos. atualmente, a gente está trabalhando com pesquisa de materiais, então a gente tem um grupo de professores e alunos planejando, inclusive, a materioteca da escola de design desde 2021 e, como eu disse, é um laboratório vinculado ao SEDA, Centro de Design de Ambientes, que atualmente, com seu espaço de testes oficializado, é localizado no nível térreo da escola de design junto ao estacionamento. Então, para quem desce a rampa da escola de design, é um dos espaços ali à esquerda dessa rampa de acesso à garagem da escola. Aqui, algumas imagens do que foi desenvolvido lá no início, quando a gente ainda estava na Avenida Antônio Carlos, que são trabalhos junto à comunidade, junto à comunidade de baixa renda. Então, aqui, no caso, é um mutirão que a gente fez na comunidade Santa Lúcia e com a qual a gente trabalha até hoje. Aqui é a nossa horta sistêmica que a gente tinha lá na Avenida Antônio Carlos e a gente, como vocês vão ver mais para o final, a gente planeja criar de novo esses espaços, esses espaços de plantio, esses espaços de cultivo na escola, atualmente, no nosso atual prédio. Um dos projetos que a gente desenvolveu no ano passado chama Projeto Água e Biomateriais Design, Arte e Agroecologia Noilab, então, vindo aí em bom tempo, como a Nádia disse hoje, é o dia da água, então, a gente se preocupando aí com a questão da otimização do uso da água. E, nesse projeto, a gente uniu os âmbitos dos recursos necessários para o cultivo, no caso, a água, investigando sistemas de irrigação que sejam viáveis para diversos tipos de contexto e dos materiais sustentáveis derivados de planta, em particular, a obtenção de colorantes naturais a partir de plantas. A gente fez pesquisa bibliográfica sobre os colorantes naturais, baseados principalmente em plantas com aplicações em coloração de alimentos, cosméticos, fios e tecidos, papéis, extinta para uso artístico e na construção civil. As entrevistas e a práticos explorando os saberes tradicionais especialistas também fez parte das nossas pesquisas. Os pigmentos são responsáveis pelas cores atrativas de vegetais e frutas e têm propriedades benéficas à saúde. Então, aqui, uma série de alimentos que têm pigmentos que a gente está habituado a ver no dia a dia. A gente tem o vermelho do tomate da melancia, o alaranjado da cenoura abóbora, verde dos vegetais verdes, o roxo da uva, o branco da polpa de maçã e cada um com desses alimentos com propriedades para a saúde. E deles também poderiam ser obtidos dos pigmentos, mas eles têm questões em função do uso dele, da durabilidade dele, tem questões específicas relacionadas ao uso desses pigmentos. A gente traça aqui alguns exemplos de produtos naturais que podem ser utilizados para aspectos relacionados ao design. Aqui a gente tem a tinta para serigrafia e a tipografia extraído do resíduo do café. A gente tem na construção civil pigmentos naturais, geotintas que podem ser utilizados na bioconstrução, associada inclusive à técnica como que chama Tadelac, que é um reboco tradicional marroquino de cal resistente à água. A gente tem a coloração de fios para fazer produtos tésteis. Aí é o exemplo do Central Veredas, as meadas que são produzidas a partir desses pigmentos naturais, no caso colorindo o algodão orgânico fazendo tingimento natural com cedro. Aqui um outro exemplo que são a amostra de vários tipos de cores que podem ser obtidos a partir de pigmentos naturais, colorantes naturais. Aqui um exemplo do exterior do MIT que tem, aliás, da Cornell University, que tem, usa essas flores que são chamadas em inglês marigold. Em português a gente usa o nome popular de cravo, cravo de defunto, e eles podem ser utilizados tanto para você extrair a cor quanto para fazer a prensagem botânica. Então, utiliza o próprio padrão das pétalas da flor para poder estampar em tecidos e papéis também. Aqui a gente também tem outra planta que pode ser utilizada, que é o cosmos, que vocês devem ver em grande quantidade, inclusive, na Avenida João Pinheiro, nossa vizinha. A gente também é utilizada para extração de pigmentos, e no EILAB a gente pode, a ideia é que a gente use recipientes para que também seguem a ideia da abordagem sistêmica, que ela estaria sendo utilizada, caixas de isopor, que estariam sendo requalificadas, para se transformarem nessas jardineiras, para a gente fazer o plantio na nossa escola, sem causar nenhum tipo de alteração no espaço arquitetônico da escola. A gente também identificou oportunidade para design de produto, isso é um produto que foi criado, que chama Sistema Caicu, que é uma tecnologia de vaporização que transforma resíduos de alimentos comuns, como abacate, romã, beterraba, limão, cebola, entre outros legumes, utilizando essa tecnologia do spray dryer, ou então secador por pulverização, também chamado atomizador. E nessa pesquisa bibliográfica, a gente também fez uma pesquisa relacionada a sistemas de irrigação, incluindo várias fontes vários sistemas de rega alternativa, que a gente identifica que existem formas diferentes de irrigação, tem irrigação por superfície, por aspersão localizada, subirrigação, e aí o objetivo desse projeto era identificar um sistema que fosse prático, econômico, com facilidade de obtenção dos recursos e eficiente no fornecimento da água necessária para determinados cultivos. então, a gente trabalhando na linha da inovação frugal. A gente escolheu o método de gotejamento e a gente fez uma série de testes de laboratório, inicialmente os testes era, a gente fazia a ferição da quantidade de líquido transferido por medições manuais e aí inclusive associados a gráficos que iam avaliando a melhor forma de fazer esse sistema de gotejamento e até desenvolver um sistema particular que fazia a contagem das gotas utilizando sensores e utilizando o arduino para poder fazer essa contabilização do volume transferido entre um recipiente e outro para a gente fazer a avaliação de uma série de parâmetros que levariam a escolha de, ao entendimento de quais seriam os elementos que interfeririam no gotejar, na irrigação por gotejamento. O outro projeto que está associado a esse é a Materoteca como Recurso Sustentável para a Escola de Design. Ao desenvolver esse projeto a gente identifica que a Escola de Design tem materiais espalhados nos diversos centros, nos diversos núcleos. Aqui, o exemplo de alguns deles que tem materiais são guardiões de alguns dos materiais que é o ASI, que é o Arquivo de Som e Imagem, o LEMP, Laboratório de Ensaios e Modelagem e Prototipagem, o TIPOLAB, que está relacionado ao laboratório de tipografia, e o SEMA, que antes era chamado de Centro da Madeira e atualmente é o Centro de Estudos Multissessoriais Aplicados. A gente também, ao longo do projeto, identificou oportunidades de parcerias, inclusive parcerias internacionais. essa materfade é uma das materiotecas virtuais com as quais a gente manteve contato, a gente fez entrevistas e a gente está fazendo avaliações de como a gente pode fazer trocas e fazer construções conjuntas. Uma outra materioteca muito famosa que é a Material Connection, que tem sede em Nova York e escritórios em diversas partes do mundo. A gente está, nesses dias, conversando com eles, vendo como a gente pode ter acesso aos recursos deles ou como a gente pode ter algum tipo de parceria, algum tipo de colaboração com eles. A Materioteca como recurso sustentável da escola, interagindo com a Materioteca sustentável da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a gente fez contato com eles também, estamos construindo também possibilidades de parceria com eles e com diversas outras universidades brasileiras também. E a gente vai participar dessa mesa redonda que vai acontecer em Florianópolis, organizada lá na Universidade de Santa Catarina, nesse evento que chama ENSUS, que é o Encontro de Sustentabilidade em Projetos. Então, a gente vai conversar a respeito nessa mesa redonda, num fórum que vai lidar com a Materioteca para a gente fazer essas trocas e a gente costurar parcerias. E a gente fez um teste piloto aí na biblioteca que chama Biblioteca e Materiais na Escola de Design e que a gente fez exposição de algumas amostras associando bibliografias e fazendo uma inter-relação entre as bibliografias também. E aí a gente fez convite para outros professores participarem e isso daí é um dos projetos que a gente deve continuar aí ao longo desse ano. além disso para 2023 a gente já fez a proposição para um dentro dos digitais de projeto de extensão para que a gente possa pesquisar e organizar eventos workshops sobre materiais de sustentabilidade trazendo aí uma interação com público externo com empresas eventualmente a gente existe a possibilidade de com essa parceria das empresas a gente fazer concursos com premiações inclusive a ideia como eu falei do cultivando no EILAB que é a gente de fato implementar as nossas jardineiras fazer os nossos cultivos para os nossos testes o EILAB na agroecologia que é continuar com essa inter-relação com esse movimento que é muito forte em Belo Horizonte da agroecologia e a EILAB Slow Food que eu participo do grupo Slow Food BH e a gente fazendo associação com toda essa produção com um outro tema que é chamada Food Design que existe também todo um mundo de coisas aí por trás dessa tema temática do Food Design também que está relacionada a você a todas as coisas relacionadas a criações relacionadas com alimentação então qualquer tipo de criação estaria a gente poderia considerar que está dentro do âmbito do Food Design também e dentro da filosofia do Slow Food que fala da alimentação boa limpa e justo também bom isso daí foi rapidamente mostrando para vocês o que a gente fez no ano passado e o que a gente tem produzido e o convite que vocês entrem em contato inclusive a Cláudia ela começou a participar do nosso projeto a partir aí do é dentro do ano passado ela se interessou nos procurou e está com a gente hoje desenvolvendo os nossos projetos então em nome meu do Breno do Roberto do Felipe e da Cláudia agradeço a vocês a atenção e convido a procurar pela gente vamos trabalhar nesses projetos juntos obrigada obrigada Rosângela a gente que agradece a participação vou pedir licença agora para a gente poder chamar a nossa próxima apresentadora nossa próxima apresentadora vai ser a Maria Lúcia mas infelizmente ela teve um problema de última hora mas ela conseguiu mandar um vídeo então eu vou subir para vocês aqui então infelizmente se alguém tiver alguma dúvida eu vou depois colocar disponível o endereço para entrar em contato com a Maria Lúcia porque ela não vai poder responder para a gente ao vivo aqui mas felizmente ela conseguiu mandar o vídeo para conseguir fazer a sua participação então vou colocar a apresentação dela aqui agora boa noite eu sou a professora Maria Lúcia Machado e vou apresentar para vocês o espaço cultural da escola de design onde estou na coordenação o espaço cultural da escola de design ele foi inaugurado em dezembro de 2018 e ele está situado num edifício modernista projetado pelo arquiteto Rafael Ardi e a obra ela foi concluída em 1965 o ESSED é parte integrante da escola de design uma instituição com aproximadamente 68 anos de existência que desenha a história do design das artes visuais em nosso estado o ESSED ele está inserido também dentro do circuito Liberdade como um dos equipamentos culturais o circuito Liberdade ele foi criado em 2010 pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo SECUT como um espaço de conhecimento arte, ciência e entretenimento e ele apoia-se em quatro comitês temáticos com o objetivo de potencializar a interlocução entre os espaços culturais o circuito Liberdade conta com os representantes da escola de design e do ESSED nos seguintes comitês o executivo sendo representado por mim e pela disse coordenadora Sandra Maia a programação pela professora Nádia Mourão a educação pela professora Renata Pedrosa comunicação professor Charles Bicalho patrimônio professor João Cacheta a estrutura organizacional do ESSED ela é composta pela coordenação e vice-coordenação pelo conselho gestor que é composto pelos representantes que seria a diretoria da escola de design a coordenação do ESSED e o comitê curatorial e o ESSED ele está vinculado ao Senex que é o centro de coordenação de extensão da escola de design tanto para as atividades de programação como de comunicação o comitê curatorial que avalia todas as propostas que chegam para ser apresentadas no espaço cultural então esse comitê ele é formado também pela professora Nádia Mourão por mim como coordenadora pela professora Maria José Canedo pelo vice-diretor Igor Goulart pelo professor Charles Bicalho e pela professora Cristina Bichaldi os espaços expositivos do ESSED eles compreendem a grande galeria o mezanino da galeria o hall de entrada da escola de design o mezanino do hall o terraço e a empena do edifício então aqui nós temos uma planta mostrando todos esses espaços que estão que contemplam o uso pelo espaço cultural então nós temos a galeria do espaço cultural que tem aproximadamente 400 metros quadrados o hall do espaço cultural o hall de entrada da escola de design o mezanino do hall o mezanino do espaço cultural e os terraços que ficam situados no sexto andar a utilização dos espaços expositivos nós temos as exposições externas que funcionam de acordo com a programação anual então normalmente as pessoas têm que fazer um pedido de participação e enviar uma proposta das exposições e as exposições internas os trabalhos acadêmicos normalmente eles vão ser apresentados no hall de entrada no mezanino do hall no terraço e na empena e o E-SED ele junto com o Circuito Liberdade ele promove diversas atividades culturais então a gente vai normalmente a gente promove cursos congressos conferências simpósios seminários exposições e mostras tanto temporárias como temáticas e comemorativas e esses eventos eles estão abertos tanto pela comunidade interna quanto externa universidade mas mediante esse agendamento prévio ou seleção por editais aqui nós estamos mostrando na inauguração do espaço cultural a primeira mostra que aconteceu que foi a mostra contínua em dezembro de 2018 aqui mais imagens dessa mostra que foi a apresentação do E-SED do espaço cultural e da escola de design depois nós tivemos em agosto de 2019 a exposição corpos que foi dentro da área de design de moda a exposição Bauhaus que foi o centenário comemoração do centenário da escola Bauhaus que foi em dezembro de 2019 e no final do ano a gente tem as apresentações de Natal então em dezembro de 2021 a gente nós convidamos a escola de música para fazer uma apresentação intitulada Natal com Música que aconteceu no hall da escola de design nós tivemos também uma exposição comemorando o centenário do Fernando Sabino que foi o encontro marcado com o Fernando Sabino em setembro de 2021 essa exposição ela também fez parte de outros equipamentos do Circuito Liberdade depois em outubro de 2022 a gente teve a semana de design de ambientes com a presença inclusive da diretora Heloísa e da reitora Lavínia o Minas Trend a gente já tem participado também do Minas Trend ano passado a gente participou em novembro com exposições com oficinas e palestras também durante esse período nós também apresentamos uma palestra com a professora Maria José Canedo intitulada Cosa de Casa Criatividade do Design Italiano que foi juntamente com o consulado da Itália em novembro de 2022 também junto ao consulado da Holanda nós apresentamos uma uma exposição intitulada Resiliência Histórias de Mulheres que Inspiram Mudanças que foi uma mostra de fotografias premiadas pelo World Press Forum Foundation em novembro de 2022 é uma exposição itinerante que também ela esteve em vários estados do Brasil também nesse ano passado continuando a programação de Natal nós convidamos a escola de música ESMOU para fazer uma apresentação com um grupo de saxofones então isso aí é uma imagem dessa apresentação e tivemos também um coral que faz parte do Festival Internacional de Corais que é o Coral Ensaio Aberto que também fez uma apresentação no Natal na galeria bom outra ação também junto ao Natal do Circuito Liberdade foi a iluminação da fachada então a gente teve durante todo o mês de dezembro a fachada iluminada e que trouxe um grande destaque para o edifício modernista na Praça da Liberdade e no sexto andar na Empena a gente tem tido vários eventos também culturais então dependendo das temáticas das exposições dos eventos a gente tem as projeções na Empena a gente tem as quintas-feiras normalmente na no meados do mês a gente tem a Noite Mineira que é um evento também que faz parte do Circuito Liberdade em que todos os equipamentos ficam abertos à noite então a gente convida palestrantes ou a gente tem feito também uma outra proposta que é o Cine Vista que acontece lá no sexto andar que é o cinema céu aberto então a gente passa normalmente documentários e é uma atividade que tem dado uma repercussão muito grande as pessoas gostam muito principalmente que coincide com as noites de lua cheia e a gente tem tido um público bem participativo dentro dos objetivos do ESCED os principais objetivos seriam dedicar-se à difusão valorização e preservação do design realizar exposições e mostras temporárias temáticas e comemorativas promover exibições audiovisuais no espaço interno da galeria ou no espaço externo incentivar apoiar e promover a realização de estudos pesquisas e obras de real valor relacionados ao campo de atuação nós temos também uma missão visão e valores cuja missão é ser um equipamento de produção cultural especializado em design e artes visuais a visão é ser um centro de referência na área do design e artes visuais tanto a nível nacional quanto internacional e valores a ética excelência responsabilidade social sustentabilidade inovação democratização do acesso à cultura e o respeito à diversidade para se candidatar e apresentar propostas para serem realizadas no espaço cultural normalmente é solicitado um projeto espográfico tanto para os eventos externos quanto internos que deverá conter uma planta de layout com elevação e cortes perspectivas maquetes 3D projeto elétrico e luminotécnico e um memorial descritivo contexto sucinto sobre a exposição a seleção de projetos como que ela se dá análise e seleção das propostas dos eventos seguirão critérios que são avaliados por esse comitê curatorial então todas as propostas que chegam elas vão ser avaliadas por esse comitê dentro para ver se eles estão dentro das questões de adequação à temática do espaço cultural relacionada às áreas de design e artes visuais a originalidade relevância estética e conceitual qualidade contemporaneidade e ineditismo também na cidade de Belo Horizonte nós estamos já com uma programação bem intensa para esse ano então a gente já vai começar agora em abril a gente já começa com uma palestra dentro dessa noite mineira que vai acontecer em abril do coletivo Levante que é a apresentação do projeto da Casa Vila Palmar do Cafézal que recebeu um prêmio agora internacional e a gente vai receber o arquiteto e equipe e o Cadu dos Anjos que é o proprietário dessa residência isso vai acontecer lá no sexto andar no terraço depois ainda em abril a gente vai ter um evento durante a semana do Minas Trend que é a semana de primavera lançamentos primavera verão 2024 a gente vai ter lançamento de livros de um livro com uma autora de São Paulo que é o guarda-roupa modernista de Tarsila de Amaral de Oswald de Andrade então nós convidamos a escritora para vir fazer lançamento em Minas Gerais e vai acontecer na galeria do espaço cultural nós vamos também ter oficinas também durante essa semana e alguns eventos que ainda estão por fechar nós estamos criando também um projeto que é o Ler Mais Arte Mais Design que é lançamento de livros na área de design e arte então é um projeto que a gente vai trazer também escritores para fazer o lançamento desses livros e deve acontecer um evento bimensal a gente está também com a proposta junto ao Consulado da Suíça para uma exposição do Le Corbusier que deve acontecer entre abril e maio e também e logo depois nós vamos ter uma exposição que é do designer e arquiteto Bernardo Figueiredo em junho e julho de 2023 essa exposição é uma exposição muito importante que já aconteceu lá em São Paulo e é uma parceria que a gente está iniciando agora com o Museu da Casa Brasileira de São Paulo no segundo semestre a gente vai ter o Congresso Internacional de Negócios da Moda entre agosto e setembro com vários eventos também exposições palestras e em seguida a gente vai ter o Colóquio Internacional de Design com o encontro da Rede Latino Americana de Cultura Gráfica em outubro a semana do design de ambientes então a gente está com uma programação muito especial para esse ano estamos muito animados de trazer grandes eventos e grandes mostras na área de arte e design e contamos com vocês para que participem que promovam ações ligadas a esses eventos e que vocês sejam muito bem-vindos ao E-SED e contamos com a presença de vocês nos nossos eventos muito obrigada boa noite bom a gente teve a apresentação agora da professora Maria Lúcia que como eu dito anteriormente felizmente não pôde participar agora eu gostaria de convidar novamente as pessoas que ainda os professores que puderam participar aqui com a gente Fabrícia Nade e Rosângela eu gostaria de colocar de volta aqui na apresentação nós tivemos algumas perguntas aqui eu vi que algumas já foram esclarecidas no chat mas tem uma pergunta aqui que eu acho que ainda talvez seja melhor a gente falar pela fala que foi da Loreta Ferraz acredito que seja para a Rosângela ela fala como o design gráfico pode agregar nesse contexto do E-Lab tá sem som Rosângela tá mudada ok é é o Loreta é e todo mundo né quando a gente pensa é numa abordagem sistêmica a gente faz conexões é de vários tipos fala assim um exemplo do que a gente pode fazer com com relação ao design gráfico a gente pode por exemplo é trabalhar na no acabamento das jardineiras é uma forma de atuar é com a parte gráfica a gente se a gente tá plantando espécies vegetais a gente pode é usar desenvolver sistemas de informar o que que são essas espécies vegetais que elas que elas estão ali de forma que elas consigam ser vistas localmente com informações mais sustentas e com informações expandidas com relação ao que que é aquela planta pra que que ela serve como cuidar dela né diversas informações que são importantes quando a gente tá falando de uma planta por exemplo é com relação ao projeto de materiais a gente trabalhar a gente pesquisa diversos tipos de materiais que podem ser os os mais adequados pra determinado projeto então você pra um projeto gráfico você pode tá atuando relacionar escolhendo uma tinta escolhendo escolhendo um suporte um papel um tecido então as formas de atuação nesses nossos projetos são diversos e a gente aprende a construir essas conexões que é a beleza e o desafio dessa abordagem sistêmica bacana bacana espero que tenha esclarecido a dúvida da Loreta esclareceu a Loreta assim é uma pincelada né sim é é que infelizmente a gente consegue só são pinceladas são provocações né pra fazer as pessoas interessarem chegarem mais exato é quase um convite né pra depois os alunos poderem procurar um problema saber dos projetos ó a Loreta já respondeu aqui que entendeu que bom ficamos felizes que a dúvida foi sanada no mais não tivemos outras perguntas aqui no chat então eu vou deixar disponível aqui que a professora Nádia mandou o catálogo pra quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto que ela que ela apresentou e no mais agradecer Rosângela Nádia e Fabrícia por terem a disponibilidade de participar da nossa mostra acadêmica por enriquecer a nossa mostra acadêmica e também expor desculpa expor os trabalhos para os alunos para que eles possam conhecer um pouco mais alguém gostaria de finalizar falar mais alguma coisa sim obrigada Catarina por ser uma 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 host tão eficiente muito obrigada obrigada as colegas aí de painel muito legal os trabalhos não conheci o trabalho da Fabrícia você está fazendo doutorado Fabrícia mestrado o que é o seu nome mestrado mestrado legal boa sorte aí no seu trabalho muito interessante obrigada Nádia irmã né minha irmãzinha de pesquisa a gente sempre encontra coisas que são desafios né a gente eu queria bem eu queria agradecer também né agradecer a todos aqui a vocês a todo mundo que participou e está participando nessa semana porque é um momento de encontro de abertura de abraço da escola com todo mundo então é os estagiários estão trabalhando com muito empenho que são o evento está entregue aos estudantes a gente só tem a agradecê-los por esse empenho todo e hoje eu queria dedicar sinceramente a essa última sessão de hoje a uma colega que partiu que trabalhava com o meio ambiente e que nos deixou né já estava fora da escola um tempo já estava doente e veio nos deixar então Ana Catarina Aleixo Small que fica um beijo no espaço e a dedicação dessa sessão a essa nossa amiga que também era uma lutadora do meio ambiente né é isso obrigada gente também quero agradecer a oportunidade de apresentar meu projeto de pesquisa desejar aí boas-vindas aos novos alunos aí da escola de design a escola de design é apaixonante muito obrigada gente beijo concordamos né Nádia obrigada a todo tipo de organização viu vocês sempre fazem um trabalho muito bom Nádia obrigada aí pelos esclarecimentos também aí nos bastidores beijo para todo mundo e obrigada a todo mundo que prestigiou aqui a nossa sessão obrigada pessoal lembrando que a semana de aí dentro ainda continua acontecendo presencialmente agora e algumas mesas vão acontecer também aqui no canal do YouTube fica de vídeo olhei para participar que tem muita coisa ainda para acontecer esses dias obrigada pessoal boa noite tchau 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 tchau